O Novo Mandamento O Novo Mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, João capítulo 13, versículo 34 A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre a absoluta identidade com o seu ensinamento, relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama-teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé, conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinava as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da boa nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Emano, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida Caminho, Verdade e Vida Obrigado.